É a penalti do que é do recanto? Lucas Inagal 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 Eu tô manjou do Recanto da Zema, eu tô manjou do ao vivo, é o torneio! Vai tomar o torneio da Ronya, né? Ronya! Você tá manjou? Ao vivo? Quer gravar? Quer narrar o jogo? Narrar aqui! Quer narrar ao vivo? É! Narra! Qualquer um que você quer narrar? É o canal do Siluque do Recanto! Ele já narrou! Ele já narrou! Narrar aqui mais! Ele já narrou bem! Agora é a nega! Negão dos reais por dois e não tinha na Ponte Alto! Meu filhotão! Vou casar com a mãe dele! Vai tornar menteado! Ela sabe! Ela sabe disso, sabe? Ela não sabe ainda não, mas hoje sabe pra ela! Pague na Ponte Alto! Esse é o canal! Se não queira recanto com os amigos, você toma o jogo, hein? Já vamos ao torneio! Vamos foi pra rasgar o jogo, filho pai! Essa é a nega Luquinha da Ponte Alta e Negão do Jás com dois Quem passar tá entre os oito Tá um a um no jogo Um a um, quem passar tá com esse caso eu faço compadre Quem perder tá fora do jogo Traga, 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 traga Eu só vencei mil reais e não vencei Eu só 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 vencei O Luka tacou duas bolas e o Negão com uma sete Mas tá melhor pro Negão Tá melhor pro Negão Uma bola com uma sete pegada A defesa é grande demais Olha lá, tá arrochado agora Estamos aqui no setor rural, Manjolo Recanto sertanejo O Luka matou a bola, foi pro Rás Deu o capote Capotou, Negão Mas é melhor pro Negão que tá aqui de sete bola Pega ele, meu filhote O Negão do Ráspon 2 tá meio arrochado Tá meio arrochado, Negão O Negão tá se escondendo ali pela esquerda E o jogo deles dois é bola escondida Riba do Gás 3357-7603 Riba do Gás Tô entrando pra família dele Logo, logo, estamos aí reunidos Pega ele Riba do Gás, mas não pega ele Hoje era o Juácio Eu vou entrar como o sogro dele E as coisinhas vai Domingo que vem eu tô no Juácio Mas tá lá vendo Tá vendo Pro, não tão lá Pacô, quero jogo não Tá marcado Domingo que vem Riba do Milíde, Manjão Se eu tiver trabalho não Vou entrar com a cara Tá ruim Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim pra quem tava liso? É o canal do Duque do Recanto Direto que você tomou jogo Direto que você também tomou jogo Agora eu vou comer uma carrinha de soco Que eu pedi ali É mesmo Esse é o canal do Duque do Recanto Direto De onde? Setor Manjolo Setor Manjolo Recanto da Zema É o setor Manjolo Recanto sertanejo É o canal do Duque do Recanto Nove minutos de partida É a semifinal É o canal do Duque do Recanto Que o canal do Duque do Recanto O canal do Juque do Recanto Rev Paloccio Fala Manjolo E aí Estou Γendo Eu爆ydando E aí Bem Onde está É o nome dele é Lucas, é o negão, o negão matou, olha o negão ficar complicado pro Lucas, hein? O canal do Lucas do Recanto, tá vivo! Esse é o negão! Falando aqui do Recão sertanejo, Lucas e o negão! O negão, você gosta de ficar de sinuca, negão? É o melhor, negão! Passa, passou! Passou defendendo ainda! É sorte aí, é matou! É o canal do Recanto direto! Recanto sertanejo, número um! Agora você tem o meu papel, cara! Não pode parar de selena! Tchau pra ele! Ei! Ei! Ah, é a mesma mulher convidada! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Tem um carrinho! Pra aí! Tem eles aqui! Tem eles! Todos crises que tá pra tirar! Dêem! Ó, dá nesse trato! Duranteormanjar! Vai fechar o jogo Negão, ele tá bimbo Negão tá bimbo Negão tá bimbo Ele tá bimbo Falei que ele tá bimbo, mas ele joga Ah, ele estragou o teu jogo Estragou o jogo dele Ele mata Ele tá no tiro Falei que ele tá jogando Não Não Não, não Não, não Atenção que ele não tira Tira não Dá no meio, paraíba Tu não é árbitro Tem que respeitar as donas É negão, não perdeu É negão É tem que pegar a bola Ele perdeu o jogo Ele perdeu, ganhou ele Ele ganhou eu Ele ganhou eu Ele ganhou eu Mas ele ganhou Gol foi para pior Vai rir oh! Vai rir oh!